Hora de falar do jogo. Dá pra resumir em duas imagens. Fábio, um goleiro que usa protetor nos dentes como se estivesse num ringue. Verón, sangue argentino. A cara e a cor da Libertadores da América. Verón tentou de falta, Fábio pegou. Verón tentou de novo, Fábio pegou. E todas as outras tentativas dos estudiantes, Fábio pegou.